O nome de batismo é José Hermós de Andrade Filho. Este corpo nasceu em Natal há 78 anos. Estou usando e ele está em boa condição. Estou Hermós. Agora o que eu sou transcende muito a exigüidade do tempo e do espaço. Eu não sou isto que pareço ser. Eu sou alguma coisa que é, em essência, onipotente, onisciente, onipresente. Todos nós somos isso. Namastê. Hoje eu vou falar um pouquinho do meu avô, professor Hermós. Meu nome é Thiago. Então o professor foi um dos pioneiros do Yoga no Brasil. Ele até 35 anos de idade, ele tinha uma vida normótica, como ele gostava de chamar. Ou seja, a vida normótica é aquela vida que a gente faz tudo igual a todo mundo. Ou seja, tinha uma vida social intensa, bebia bebidas alcoólicas, fumava, gostava de festa, de bagunça e tal. Não se preocupava com a sua saúde. Então, aos 35 anos, ele teve tuberculose. Era casado com a minha avó, minha mãe e minha tia pequenas. Tuberculose naquela época era uma doença muito séria. E praticamente matava a maioria das pessoas. Então o professor, o 35, muito novo, ele teve que praticamente parar de trabalhar durante um tempo. Ele fez o tratamento normal da medicina, a alopática, que a gente chama. Tomou os remédios, fez tudo o que o médico mandou. Mas no meio da doença, ele se viu muito debilitado fisicamente. Ele tinha engordado muito. Ele não conseguia subir nenhuma escada. Os médicos pediam para ele fazer atividade física zero, não fazer nada. Ou seja, ele brinca que ele não podia apanhar sol, não podia apanhar chuva, não podia fazer nada do que ele gostava. E aí ele pensou, poxa, mas para viver assim, de 35 anos até o resto da minha vida, vai ser muito difícil. E por acaso, ele passando numa livraria no centro, ele viu dois livros que falavam sobre yoga. Yoga, naquela época era praticamente um assunto desconhecido, não tinha livro em português. Ele viu um livro em inglês e um livro em francês. Interessante é que ele não entendia muito, não falava muito, nem inglês nem francês. Mas um livro falava muito dos benefícios que você poderia atingir com yoga. E o outro falava mais das posturas e tinha foto das posturas. Ele comprou os livros, levou para casa e escondido no banheiro, ele começou a praticar. Por que escondido? Porque o médico tinha proibido ele de fazer qualquer coisa e, por isso, minha avó também não deixava ele se esforçar em atividade. Então, a casa da Tijuca que eles moravam, era aquelas casas antigas, um banheiro grande. Então, ele botava ali uma toalhinha, ia fazendo os exercícios, a respiração e aquilo transformou a vida dele. Ele viu o corpo dele melhorar, a respiração melhorar, a flexibilidade foi voltando, a saúde foi voltando. E ele se sentiu no dever de dividir esse tesouro que ele tinha encontrado com as pessoas. E aí começou a estudar muito, pesquisar muito, foi quando ele escreveu o Auto Perfeição com Hatha Yoga. Ele escreveu esse livro mais ou menos no meio da década de 60 e foi um best-seller. Na época, o livro vendeu muito, foi muito conhecido, ele fazia muitas palestras e muitas pessoas começaram a cobrar que ele desse aula do que ele ensinava no livro. Foi quando ele começou a Academia Hermosa. Então, a Academia tem 55 anos, o Instituto Hermosa hoje tem 55 anos. A gente preserva no Instituto a maneira clássica do Yoga, como ele aprendeu nos livros e como é na Índia. Depois o professor teve várias viagens à Índia, pôde estudar lá e comprovar que o método que ele escreveu no livro estava correto. Eu mesmo tive essa experiência, eu fiquei seis meses na Índia, em 2005 estudando, praticando e pude ver que o que o professor ensinava era de acordo com o que a Yoga tradicional ensinava. Então, o que a gente vai estar sempre dividindo com vocês é a experiência de vida do professor, é o que está nos livros dele. O professor tem quase 30 livros sobre Yoga, e a gente vai estar estudando juntos, compartilhando juntos, teoria, prática, filosofia, dessa visão, dessa filosofia de vida mesmo que é o Yoga. Convido vocês a compartilhar, mandar dúvida, mandar pergunta, para a gente estar sempre enriquecendo essa nossa conversa. Um beijo no coração, seja feliz. Namastê.